Eu te amo tanto Não tenho paz Tu és minha vida És o meu paraíso Tu és meu encanto É o que eu preciso Você é o amor Do meu mundo encantado Quero ser para sempre O seu namorado Pode que bate coração apaixonado Eu sofro calado Por essa mulher Bate que bate coração sufocado Apaixonado Apaixonado Tu és minha vida És o meu paraíso Tu és meu encanto É o que eu preciso Você é o amor Do meu mundo encantado Quero ser para sempre O seu namorado Bate que bate coração apaixonado Eu sofro calado Por essa mulher Por essa mulher Bate que bate coração sufocado Apaixonado 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 Música A gente precisa parar de brigar tanto assim Não vale a pena viver dessa maneira Você tem que parar de acreditar no que os outros falam Vamos viver nossas vidas sem estresse e amor, sem estresse e amor Você tem que parar de acreditar no que os outros falam de mim Se o ciúme está acabando pouco a pouco com nosso casamento A gente precisa criar nossos filhos Vamos viver nossa vida na paz Sem estresse e amor Sem estresse e amor Não vale a pena brigar tanto assim Dessa maneira Vamos viver nossas vidas Sem estresse e amor, sem estresse e amor Você precisa parar de acreditar no que os outros falam de mim Não vale a pena viver assim Vamos viver nossa vida na paz Sem estresse e amor, sem estresse e amor Você tem que parar de acreditar no que os outros falam de mim Você tem que parar com esse ciúme que está acabando Aos poucos com nosso casamento Pra que tanto ciúme Vamos viver nossa vida na paz Sem estresse e amor 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 Hoje eu vou beber Hoje eu vou fumar Eu vou à procura de alguém pra me amar Hoje eu vou beber, hoje eu vou fumar Quando chegar em casa não quero mais te encontrar Vai embora, porque eu não aguento mais o seu estresse Viver assim com a mulher ninguém merece Ninguém merece Eu quero viver, eu quero amar Vai embora, vou procurar outra alguém pra colocar no seu lugar Viver assim ninguém merece Eu não aguento mais o seu estresse Vou sair, vou procurar, beijar outras bocas Até encontrar uma mulher para cuidar Do meu lar Hoje eu vou beber, hoje eu vou fumar Beijar outras bocas até encontrar Um outro amor pra colocar no seu lugar No seu lugar Colocar no seu lugar Viver assim com a mulher Merece, eu não aguento mais o seu estresse Vou sair, vou procurar, beijar outras bocas Até encontrar uma mulher para cuidar do meu lar Hoje eu vou beber, hoje eu vou fumar Beijar outras bocas até encontrar Um outro amor pra colocar no seu lugar No seu lugar, colocar no seu lugar No seu lugar, colocar no seu lugar